Olá medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Rinata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. As histórias desta creepypasta não são relatos dos inscritos, elas não são reais. E sim, são histórias criadas por mim. Sendo assim, é proibido copiar total ou parcialmente o conteúdo deste vídeo sem autorização da autora. Peço que inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like. Bons sonhos! Atordoada Tem uma prima que vira e mexe e diz estar vendo pessoas e ouvindo vozes dentro de casa. Claro que isso assustava todos, porém, ninguém acreditava nela. Achava que ela era louca. Eu sempre fui bem crédula e achava que alguma coisa era verdade. Morávamos na mesma casa, minha tia, minha prima, minha mãe e eu. Um dia, ao sair da cozinha, ouvi minha prima conversar com alguém na sala. Achei que era a loucura dela mais uma vez. Mas, ao chegar na sala, vi na sua frente um rapaz baixo, magro, com roupas escuras, cabelos despenteados. Ele estava de joelhos, chorando. Perguntei a ela. Prima, quem é este moço? Ela regalou os olhos para mim, espantada, e perguntou. Cris, você também está vendo? Eu disse, claro que estou vendo. Quem é ele? Como ele entrou aqui se não ouvia a porta abrir? Ela virou a cabeça para mim e ficou achando estranho. Ele também virou-se para mim. Soltou um grito agudo que me fez levar as mãos aos ouvidos e simplesmente sumiu. Desmaiei e, quando acordei, minha primeira lembrança foi esta, para minha infelicidade. Desde este dia, também passei a ouvir vozes e ver espíritos. Fiquei atordoada, tomei remédios, fui internada, chamada de louca, mas nada me fez ser normal outra vez.